E nós voltamos ao vivo ao TSE, onde a presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco da cerimônia de posse dos ministros Carmen Lúcia e Marco Aurélio, nos cargos de presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O repórter Adilson Macellari tem as informações. Adriana, já está tudo pronto por aqui. A presidenta Dilma Rousseff já está sendo aguardada. O início da cerimônia de posse dos ministros está marcado para as sete e meia da noite. E como a gente já havia informado, esta é a nova sede do TSE. Aqui a gente pode observar três cúpulas, cúpulas brancas. E esta maior que o cinegrafista está mostrando agora é exatamente o plenário, onde a ministra Carmen Lúcia vai tomar posse. E interessante a informação de que assim que ela soube do resultado da eleição, a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, lembrou que há 80 anos, foi há 80 anos que o Brasil passou a permitir o voto feminino. Isso aconteceu no dia 24 de fevereiro de 1932. Foi quando a mulher passou a ter direito ao voto. Naquela época, o Brasil tinha 40 milhões de habitantes. E em 1934, as mulheres votaram aqui pela primeira vez. Foram um milhão e meio de votos femininos. E há oito décadas depois, portanto, há 80 anos depois, as mulheres representam hoje 52% dos eleitores brasileiros. Adriana. Obrigada, Macellar. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. NBR, a TV do Governo Federal.